Saio pela porta Não tem outra boca ou braço que eu deixe me encostar Nem tem mesmo outro abraço que consiga me alcançar Não tem beijo que me toque, não tem cheiro que me acorde Eu só sei te amar Saio pela porta que me leva à solidão Entro na roubada de ganhar teu coração Caio de amor sem ter que me machucar Fugio do meu medo, vou correndo te encontrar Não tem outra boca ou braço que eu deixe me encostar Nem mesmo outro abraço que consiga me alcançar Não tem beijo que me toque, não tem cheiro que me acorde Eu só sei te amar Caio de amor sem ter que me machucar Fugio do meu medo, vou correndo te encontrar Não tem outra boca ou braço que eu deixe me encostar Nem tem mesmo outro abraço que consiga me alcançar Não tem beijo que me toque, não tem cheiro que me acorde Eu só sei te amar Não tem outra boca ou braço que eu deixe me encostar Nem mesmo outro abraço que consiga me alcançar Não tem beijo que consiga me alcançar Não tem beijo que me toque, não tem cheiro que me acorde Eu só sei te amar 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 Eu só sei te amar